o o o o é fácil está o campo de a bola do sentido a nova casa meu amigo renato garcia mulher cada um tempo atrás esse cara fez um projeto de construir uma casa nova tá ligado ele foi fazendo e foi postando algumas coisas, a gente foi acompanhando, se passou se eu não me engano uns 7 meses já disso aí viu, e agora a casa dele está pronta, molecada, a gente vai até a casa dele, estamos indo de carro novo estamos com o R8 novo na garagem por algum tempo, eu não sei quanto tempo ainda, mas a gente vai aproveitar, beleza então deixa muito, muito like mesmo eu estou louco, molecada, de verdade para conhecer a nova casa do meu amigo Renato Garcia casa nova casa nova casa nova casa nova meus amigos vamos conhecer a casa nova ela errou muito caramba, chegamos caramba milionário milionário quantas casas você deram ah a a in Se inscreva no canal 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 Vamos lá então Tirei Mais 3.270 E agora? Ah, você achou que ia perder tudo? Não, bonecado Devagarinho, olha lá Tô lucrando, beleza? 1.500 reais A gente vai mais uma ainda Mas antes da gente seguir Para você poder fazer o depósito Você clica em depósito, você clica em depósito O melhor método de pagamento, galera? É pelo Pix É o mais recomendado e ele cai na hora, beleza? Feito isso Eu vou esperar essa aqui, tá? Você tem meu bônus de boas-vindas Com esse código que tá aparecendo aqui, ó Tá vendo? Blaze Thiago Eu vou estar dobrando o seu valor Em até mil reais Você leva pra casa mais 40 rodadas grátis Nos jogos tradicionais da Blaze Pra você entrar Se divertir E jogar Tranquilão, hein? Fechou, bonecada? Vamos lá então Vamos esperar mais essa Vamos ver quanto que vai crachar aqui, ó Acho que vai passar de dois Vamos lá, galera Bem legal A gente já tá lucrando Mais de mil e quinhentos reais de lucro aqui Tranquilo Mil e quinhentos reais Cliquei em começar E vambora, galera Vamos ver o que vai dar aqui Vamos lá, vamos lá Lembrando que você precisa estar retirando o seu dinheiro Antes de crachar, galera Antes de crachar Você precisa retirar o seu dinheiro Então vamos lá Vem em mim Dois pelo menos Dois x Dois x Tirei Foi E pronto, molecada Tá aí, ó Mais três mil cento e vinte Reais pra gente Tranquilasse, beleza? E pra finalizar com chave de ouro Eu coloco mais quinhentos reais aqui Clique em começar Isso aqui é o Crash 2, tá bom? Basicamente é o mesmo esquema O foguetinho tá subindo E você tem que retirar o seu dinheiro Antes de crachar Lembrando que você tem ainda Rodadas bônus Que você pode Tá dobrando o seu valor ainda Se você acertar a rodada bônus Veio Aí, ó Mais mil cento e vinte Pá Pum Tá ligado? Gostosinho, beleza, galera? Dei todas as dicas aqui pra vocês Entre na vez de verdade Com responsabilidade E galera, não esquece Que pra você entrar É só clicar no primeiro link Que tá na descrição E boa sorte Pra todo mundo, beleza? Muito obrigado, Blaze E agora Bora a gente voltar pro nosso vídeo Chama, vai, sobe Sobe e pede outra Sobe e pede outra Eu quero outra Outra, mais uma, vai Mais uma Trinta caras Três mansão Meu Deus, quanto mais peças Mais coisa Apazenta, apazenta, apazenta Eu quero shape Não, pera Não, pera Não, pera Não, pera Não, pera Tá quente Isso aqui, tu não pega Ai Valeu Mano Dani Como assim não jogou na cara? E agora você Da família Segundo Thiagão Eu? É Tá meio dente Pega as partes Um pouquinho Bora galera Bora usar o champanhe Sim Mudou de vida com o pretão Basta de mudança Que isso Bora, bora, bora Três, dois Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora 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 Eu nunca ia ter na piscina Nessa daqui Nossa, gostosa Bom, molecada Agora sim Eu dou início pra vocês nesse vídeo Mas eu já tô molhada Já estourou champanhe Já comi o que? Já pulou na piscina Galera, de verdade Tô muito feliz Hoje a gente veio de R8 novo Visitar a nova mansão Do meu amigo O que você achou, coronado? Isso aí é louco Que bagulho massa, né mano? Nem pensar que ele começou o bagulho um ano atrás E agora o bagulho tá assim, ó Traz o bagulho do zero Como pode? Era só terra isso É louco Não, esse cara é bom, velho Esse cara é bom Gostou da casa do seu irmão? O senhor ficou muito lindo Eu não tinha vindo aqui Você moraria aqui? Eu moraria aqui Você acredita que pra mim Um patanice de papel Isso aqui é o suficiente, mano? Com certeza O ruim assim É o quintal pra minha filha Tipo, igual eu tenho lá E eu já acho legal Não teria espaço pra brincar Aqui é... Ó o dono aí, ó Mano, parabéns De verdade Eu acompanhei um pouco Nos vídeos Você vindo O buraco Quando os caras estavam fazendo a piscina E agora veio isso aqui pronto, meu irmão Eu tava falando aqui, mano Pra mim Eu vim aqui Era terra Só terra, mano Tem outra saindo Ou você nem pensa mais nisso? Mano, eu tenho um terreno em Porto Rico Essa daí E eu comprei um outro recentemente em Londrina Ele é rico Caramba, então você vai construir outras Eu acho que eu vou em Porto Rico, né? Pra ter um lugarzinho pra... Nossa Dança, gatinho Dança Porto Rico, eu sei Se você for fazer Vai ser estilo Casa do Lago Vai ser estilo Casa do Lago É Eu posso lá mostrar sua casa nova? Então eu vou lá, galera Eu vou lá Já que a gente, né? Já se secou um pouco aqui Vamos entrando então aqui, ó Casa com o pé direito alto Muito bonito isso, né, Teco? Eu gostei aqui que ele colocou esse quadro, mano Muito bonito A casa já é toda mobiliada Tudo Dá um pouquinho, chifrudo O que vocês estão falando aí? Além do pé direito alto tem queijo Tem queijo Tem tudo aqui Olha, que gostosinho Gente, coca normal Ah, vem engordar Hora do gourmet, né? Do churrasquinho Tudo novo, mano Forninho Nem sei como é que mexe Eu vi que ele não tem geladeira Legal ver uma casa novinha assim, né? Nossa, é muito bom mudar ele Ele falou que ia pra você fazer um vídeo Dar uma geladeira pra ele Vou deixar a Dani fazer isso Mano, aqui é a cozinha também Planejadinha Bem bonitinha Ela é acoplada com a sala Eu acho bem legal Aqui, mano Os caras fizeram uma bagunça Mas aqui é como se fosse o quarto lá Olha isso aqui de ouro, Teco Pô, eu tirei uma pira nisso aqui, mano Cortou? Tipo, ele fez um banheiro master mesmo de ouro Com banheira Olha que banheira boa, velho Olha esse espelho, mano Com iluminação Não, a arquiteta que fez aqui caprichou Tá lindo, Zé Parece o piso tá molhado, né? Laminado, tá? Laminado Nossa, eu tô parecendo um louco isso aqui E aqui é a área que a gente sabe aqui agora, né, mano? Dá pra você ver o botão Ai Ai, ai, ai Essa balicinha tá fazendo um barulho, Tchau Não é verdade? Eu cheguei perto dela, fez um barulho, tipo Assim Mas não sai Não, não funcionou Mano, olha essa área externa, meu mercado Spoof azul Com a piscina combinando Eu não achei legal ver essas bananeiras É, pô, tá cara Isso aí é bananeira, aliás Pessoal comigo eu tinha achado um monte de bananeira Nesse emprego Aí eu tava falando que pegou 3 mil reais Cada pé de bananeira Aí eu sei que não é verdade Você tá louco? Tem como Mas olha, essa parte aqui eu achei muito bonita Tipo Bem feito, mano O cara fez uma casa bem feitinha, de verdade, mano Pô, eu tô encantado, hein Agora é o seguinte Vamos subir lá pra cima Porque aqui é o quarto master O que que acontece? Ele acostumou Igual eu Quando eu morava num outro condomínio A gente tinha uma casa que era pra direito alto E você dormia em cima E agora A minha casa que eu moro Ela é terra Você não quer mais ter casa com escada, tá ligado? Você quer morar Mano, é muito mais prático, velho Vamos subir lá em cima É verdade, viagem Mas daí eu pensei Opa Opa Ela não tem Essa parte aqui eu achei legal Porque ele poderia não ter feito nada aqui Mas ele fez tipo um deckzinho, um bagulho Aqui, ó Ou seja, a galera tá ali e tal Você quer ficar mais aqui suave Ou quer, por exemplo, um DJ Quer chamar um DJ Ah, joga ele é comum Nossa, até que eu vou fazer isso hoje O que que você acha? Eu acho que vai dar problema, né Condomínio É verdade Vou fazer o churrasco DJ Escondido dele O que que você acha? Você não acha que vai levar multa, não? Ah, mas um somzinho ambiente É legal Será que o cara vem? Vai ficar um pouco o cara Mas seria legal, hein, mano Aí aqui, ó Isso aqui eu tenho na minha casa menor Muito bonito Na direita tem um quarto Ah, Thiago Pequeno, menino Não é pequeno Colocou a cama Já tem um próprio banheiro Isso que eu achei legal, mano Todos os vidros ele colocou isso aqui, ó Tô louco pra arrancar uma da nossa É por isso que eu falo Ter a sua casa mesmo É uma coisa Você morar na casa de aluguel é outra Pode ficar mexendo, né? Exato Um que eu vou trocar o vidro lá da casa minha inteira Aí depois eu não tenho como tirar Ou se eu vou gastar cinco, quatro mil reais à toa E aqui, ó O outro par também Todos os quadros com o ar condicionado E esses barulhos de LED aqui eu tirei uma pira, hein Ficou muito bom, né, mano? Fica clean, né? Fica clean E aqui você tem a sacadinha, ó Olha lá, ó Recebeu o fur, ó Bicho, marinha Será que deu outra forma pra ele, hein? Eu vi, hein? Enfim, galera Nós já estamos de saída Por quê? Porque hoje à noite A gente vai vir passar a primeira noite aqui na casa Ou seja Vai rolar uma festa Eu vou fazer o churrasco pra nós Primeiro churrasco que eu vou fazer E aí eu tenho um presente pra dar pro Renato Eu acho que eu vou dar esse presente agora Tá aqui nesse vídeo O que você acha? Bora Aproveita que já tá aí, né? Já estamos aqui Não tenho o que fazer Vamos lá que eu vou pegar Que tá ali dentro do carro Vou dar um presente pra você, Renato Primeiramente Esse aqui eu já tava te devendo Que é nosso Nossa Mas isso aqui, pelo amor de Deus Abre com uma pessoa muito especial Você é meu? Por quê? Me chama pra tomar Ei, ei, ei Deixa eu roubar aqui Deixa eu roubar aqui Deixa eu roubar Deixa eu roubar Peraí Era três de caro Mas eu tomei um É outra safa, cara? É Não, calma Esse não é um presente Você só trouxe porque É só uma dívida É a dívida que eu tô te devendo Agora esse aqui é pra você Só tô tomando esse agora Juro? Sério? Maravilhoso Pra você estrear sua casinha nova Gostosinho Guarda se você quiser Ele é singleberry Mano, é uma delícia Puro, viu? Mais misturado com eletrônico Nada Ai, que delícia E a noite eu tô aqui Pra fazer um churrasco Fechou? Até a noite Então Obrigado Guarda esse vinho Guarda esse vinho Eu vou tomar essa manhã Guarda essa namorada Como foi assim? Pode ser Bom, molequeada Saímos lá da casa do Rê Fizemos até um clipizão com o Drone Que já, né? Saiu no começo pra vocês Um clipizinho explizinho Só pra ter Achei legal Achei grande o condomínio, mano Mas não filmei também Mas a gente ficou dando Uma pisoradinha Tipo, essa área pra cá Tem crescido muito, mano Tipo, ele foi muito esperto Na época de ter comprado Tá ligado? Então é isso, molequeada Parabéns, Renatão Mais uma conquista aí, né, mano? O Piá consegue Mais uma casa ali Topzera Paga Que tadinha Olha o que ele vai fazendo Eu não sei Parece que ele quer fazer Alguma coisa com a casa aí Que eu não entendi Puxa, dois Mas é isso, molequeada Se vocês gostaram desse videozão, mano Vindo de aí, oito novo Prestigiando a casa nova do meu amigo Deixa o like Tamo junto Valeu É nóis Fui